Mano, rapaziada, deixa eu ver aqui o negócio, escolher o resultado, peraí, voltar, mano, deixa eu ver quem mais apostou, Matheus, arroba Matheus, cadê, esse arroba, escolher o resultado, bandidos, com flip alpite, Parabéns, rapaziada, estamos juntos, culturapião está no topo, você já viu isso, mano, 2L numa joia? É, 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 nossa, mano, 830 subs, vamos, rapaziada, muito obrigado pelos subs, cultura peão, Quem chegou agora live, segue aí. Tamo junto, mano. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente, tá ligado? Ó, já faz uma cota que eu quero descarregar o pente. Demorou? Dura P1 no Prime. Vamos, rapaziada. Tô até com uma paçota. E te... E aí E! E! Pai! Pai! E! Vamos lá, vamos lá. O personagem não sabe escrever, rapaziada. Caralho, mano. Que fuga foi essa, mano? Vai tomar no cu. Porra. Caralho, mano. Tô muito feliz. Porra. Vamos, rapaziada. Droga, é o Ninja P1. Eita, quem faz essa brisa passageira? Caralho, 2L. Mano, 2L. Não, era oito policiais atrás de mim, mano. Tiki-tok. Onde é a minha Glock? Vou guardar essa arma aqui, mano. No porta-malas desse carro aqui. Fuga do Miro? O Miro tá dando fuga ainda? Não. Não. Bom, já deu, né, rapaziada? Acabou o hype da fuga. Mano, muitas pessoas não acreditaram, tá ligado? Mas obrigado pra quem a gente acreditou, tá ligado? Nós estamos pela mitada. Estamos pela cultura P1. Já vou ativar o Live Pix, tá ligado? Alô, alô, alô? Tô ouvindo aí, já? Tô, tô ouvindo agora. Tô abalando um plano pra gente ficar milionário. Cadê você, Aline? Eu tô aqui, mané. Eu tô aqui no norte, velho. Ô, velho, cadê você? Sai, sai aqui, ó. Me passa a arma. Eu vou guardar a arma dentro do meu carro. Tá, pode ser aí. Tá de boa, sai aí? Tá, tá. Eu tô com um carro de americano aqui fora. Sai pra direita do posto aí, sentido rodovia. Onde, onde? Aqui, aqui, ó. Tá, pega aqui, então. Manda ela aqui, ó. Que aí eu já... Vai na lojinha de roupa ali. Troca de roupa. Vou lá com esse carro mesmo de americano. Vai lá, pode ir, pode ir. Caralho, ô, ô, rapaziada, mano. Ô, Miro. Miro, tá na rádio? Tô. Caralho, que, mano. Que cê é louco, embaçado, hein, mano. Eu falei, mano. Pra nós é sempre mais difícil. Olha, eu tô vendo, Miro, já... Eu tô vendo, Miro, eu tô vendo, Miro. Tá vendo, galera? O Ninja não me responde, não, mano. Eu tô na loja de roupa, porra. Ele tá na mesma roupa aqui. É, te amo, Nijinho. Mano, eu preciso de um carro quatro portas. Aí já tem dois GTR aqui. Aí depois a gente tem que pegar uns ônibus. Ô, ô, Roberto. Ô, velho, a gente vai fazer um plano, velho. Que o Ninja e o Miro vai dar fuga e nós vai matar todos os policiales e os caras vão embora com o dinheiro. Mas que dinheiro é esse que cê tá falando? Oi? Dinheiro não, Nih. Ué, do Fleck. Saca só, vem cá. Cara, a ideia do Miquet foi muito boa, mano. O Miquet trascendeu hoje, rapaziada. Fala, Miro, foi que eu não prestei atenção na casa. Vem cá na casa pra vocês entenderem. Fala aqui. Vou colocar um boné, né? Tá rasgada, pelo seu nome. Bora. Pilota aí, velho, que eu vou ver um bagulho aqui. Eu vou no pé 1 aqui, porque tu não sabe dirigir muito, não. Fechou. Cadê? Alguém tem a fuga do Miro aí? Não tem o void. O Miro não tem void, cara. O Miro tá sem o void, pô. O Miro tá sem o void, pô. Pera aí, deixa eu ver. Ô, velho, eu tô com um fone muito pesado aqui, não vou te acertar nada, viu? Não, tá de boa, tô falando dele. A loja de roupa ali, então, maravilha. Pô, direito aqui, né? Aquele já tinha dado fuga, né? Tá porra. Tiro! Tiro! É um dia! Vamos ver a fuga dele. Calma, cara, eu tô arrumando a tela. Melhor se parar de rampar, hein, velho. Tá louco. Nossa! Mas, mano, com todo respeito ao Miro. Mas, mano, o Merlin foi em mim, né, mano? Esse, mano, o Merlin é muito embaçado, rapaziada. Vai ver a música, é verdade, meu. Eu vou, rapaziada, eu vou... Eu vou liberar LivePix daqui a pouco, tá? Só deixa eu ver esse bagulho aqui. Demarou? É que eu desativei mesmo. Por que, mano? Por que uma moto que tá acompanhando ele, tá ligado, velho? Nossa, olha lá, vi a tur... Ó, rapaziada. Com todo respeito ao Miro. Com todo respeito ao Miro. Foram no bizinho atrás do Miro. Não foi? Ou eu tô louco? Com todo respeito ao Miro, lógico. Mano, o Miro é muito bom, mas, mano... Com todo respeito. Mas isso é aluno. Exatamente. Tô, o Miro aqui não tem muito o que ver, né? Que é mais túnel. Mano, o Miro é muito bom, né, velho? Cara, eu ainda sustentei na fuga aqui, né, mano? Deixa eu ver essa é o da pá quanto eu dei fuga. Nossa, acho que a pá não assistiu minha fuga. Isso que não pode, mano. Porque aqui eu ainda não tinha dado fuga. Fala aí, velho. Fala aí, velho. Fala aí, velho. Tô tentando entrar no carro aqui. Aê, ó. Pronto. Lindo. Mano, porque você não conseguiu só porque eu tava no carro? É, porque você entrou com a p***a por dentro. Miminho, eu tô indo aí no carro aí. Peguei o carro lá. Vira, vira, vira. Tô indo na casa aí. Onde que você tá, velho? É você aqui nesse carro de americano? Eu tô numa p***a de americano aqui, ó. Ah, então você, rapaz. Você tá de TR. Você tá de TR. Acabei de passar aqui, ó. Mas eu tô no carro com o ninja aqui, ó. Cê é louco, amigas. Ué, e cadê o carro do ninja? Tá lá, cara. Vou esperar ele espirar um pouco, né? Esse carro aqui que eu tô. Esse carro que eu tô. Ué, como é que você... Ah, é o de ontem, pô. É o do chefe, né? Bora, bora lá pra mansão. Vamos na casa lá, vamos na casa. Alex, se você tá oito horas na live, por que você não faz esse bagulho do Prime? Rapaziada, lembrando que aqui na live, tá ligado? Eu tô com parceria com a Twitch, então você consegue dar um sub de graça. Exclamação Prime, é só clicar no vídeo e fazer o tutorial, mano. Pra cima, tá ligado? Você que tá pelo computador, mano, é muito fácil de fazer, tá ligado? Deu 600 mil, rapaziada. Não, é quem não tem o Prime pode fazer, tá ligado, rapaziada? Quem nunca fez o Prime faz, mano. É só clicar no vídeo que tá no comentário fixado ou dá exclamação Prime. Tá, mas queria tá conto e faz, irmão. Ele só funciona aqui, é muito fácil, rapaziada. Quem nunca fez, mano? Gostou, velho, do boost lá? Fim de boost aí, tá bom? É bom, subi, rapaziada. Que é da hora, pô. Vocês não subem pra assistir minha live, pá. Vou deixar essa bomba aqui, ó. Foda, né? Véia é foda. O Void não tá salvo, rapaziada. Pera aí, deixa eu já liberar o Void pros clipadores, se conseguir clipar, né? Mimi, Mimi. Quem é clipador aí? O Void já tá aberto, pô. O Void tá salvo, rapaziada. Anel azul? Então, vou te mandar mensagem no seu azul aqui, ó, no e-mail. Peguei o celular aqui já. Ah, mano. E aí, pessoal? O ninja aqui piorou, né? A situação tá mexendo. Tem que ir lá cortar o cabelo. Tá com a barriguinha de chope, hein? É porque, mano, eu tô me caçando, ó, Mickey. Essa pista tá salgada pra mim. E o pior é que os caras me sequestram querendo saber dele. É, mano. O homem tá louco, homem. O miguelito. Só porque nós tava roubando o carro de todo mundo na cidade. Eita, vai ser fio assim, ó, longe. Pedaço de assombração. Já falei isso pra você, Mickey. Ó, tô noventa e cinco FPS. Deixa eu ver. Ô, Mimi, tu fez algum procedimento cirúrgico no nariz? Não, por quê? Não, eu não sei. Tá diferente. Tá meio empinadinho. Tá meio empinadinho. Tá parecendo aquelas brogueiras. Ô, ninja. Olha o plano, ninja. Posso contar? Conte, vai. Claro, pô. Tá no plano. Ninja, mano, você tá muito... Sem me dar atenção. Tô ficando agoniado, mano. Eu tava arrumando aqui o bagulho, caralho. Mas é... Fala aí, MQS. Ninja, ó, eu tenho um plano. Qual? A gente vai dar uma fuga. Uma fuga suja, ô, ninja. Certo. Tá entendendo? Mano, ó. A gente vai pegar dois GTR e um carro quatro portas. Beleza? A gente tem que fazer com que os GTR, eles se cruzem num canto que a gente vai deixar preparado com ônibus. Certo. Tá entendendo? Ó. Pera aí, pera aí. Mas como é que você vai sair? Pera aí, pera aí. Mas como é que você vai sair? Na fuga vai ter dois... Dois GTR e um carro quatro portas? Mas como é que você vai sair? Não pode. Não pode. Só pode dois carros. Só pode dois carros. Mas você vai quebrar a negociação, não vai? Não. Oxe, como assim quebrar a negociação? Porque se você atirar, é quebra de negociação, pô. Ué, não é só... Se a gente negocia fuga limpa e vocês atirarem, é quebra de negociação. Aí vai todos os policiais. Aí vai vir um contingente da polícia que só o caralho, entendeu? Ué. A gente não pode só marcar um tempo por ser fuga... Tipo assim, mano, vai ser cinco minutos de fuga limpa. Depois vocês podem aplicar. Não pode fazer isso, não. Mano, não pode. Pode só. Eu acho que até pode. Só que se eles verem que a gente vai pra um lugar que vai ter mais gente, eles vão chamar a contingente inteira. Igual é no salário lá na loja. Não vai ter mais gente. Porque o problema é só isso. Por exemplo, vamos supor que o ninja tá dando fuga e você também. Você ia dar fuga primeiro que o ninja, certo? Quando você desce a fuga primeiro que o ninja, você ia pra um lugar que ia deixar o ônibus parado e você ia ficar no pé um do ônibus. Aí o ninja ia passar por aquele canto, você ia tapar o policial e a gente ia matar as polícias. Acho que pode, acho que pode. Opa, tatai. Eita aí. Ô galera, eu acordei aqui na garagem e aí eu se papo arrumei uma briga também e se papo eu pego. Alguém consegue me dar uma carona? Ô ninja, mas tu falou que não pode, que isso é quebra de negociação? Não, beleza, pô. É, é, quebra. Cuidado aí, viu? Que quebra? Então não pode fazer isso. Mano, eu acho que não pode, amiqués. Não foda-se. Eu não espero mais nada do ninja. Já é o segundo dia. Talvez, talvez um dia, talvez um dia se eu levei que tiver essa ideia aí vai poder, amiqués. Oi, oi, oi. Oi, irmão. Ah, a gente tem que fazer uma coisa. Eu vou dar esse dia pra ele. É, vamos dar esse dia pra ele. É, você dá esse dia pra ele. É, tá bom. Você fala, planta essa semente na cabeça dele. Não, o quê? Então, eu puxei uma joia aí com os moleques, tá ligado? O quê? Mano, humilho, não vai ter mais o flex. Vamos fazer uma joalheria, tá aí. E o que que deu? Ganhar? Perdemos, perdemos. Todas as minhas ideias não podem, humilho. Mas não pode puxar uma joalheria e depois um fleca? Pera, como assim um fleca? Não, isso não pode. Mas não, então, um fleca por aí. Mas tem, mas tem contingente. Tá aí, a gente puxou uma joalheria no fogo e perdeu. A gente perdeu, acho que esses quatro imitar. Vocês perderam? Aham. Isso é imitar. Galera, mutirão no farm. Quem vem? Eu passo, eu passo esse mutirão aí. Valeu, boa noite. Fui. Mano, tem que cobrar a Thay. Ô, Thay, onde você tá que eu te busco? Onde você tá que eu te busco? Tô na garagem. Tá, tô indo aí. Um fleca... Um fleca, eu acho que é diferente, viu? Ô, Viro. Tá pedindo, tô indo aí, já, Thay. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos fazer um fleca, então? É, se a Thay concordar em participar do nosso fleca, que eu acho que ela acordou aí pra fazer entrega, pô. Acordou, acordou. O Abac não tá entrando no carro aqui, ó. Ô, Miro. Miro. O fleca não dá pra fazer na fuga. Por quê? Não, mas não vai fazer na bala, pô. Não pode fazer fleca na fuga? Pode, só que você precisa... Vamos fazer no tiro. Não, esse bagulho do fleca tá muito desagualado. Nós temos que juntar a cultura P1, mano. Porque não tem sentido o fleca, tá ligado? Então, pra você dar por um fleca... Não, duas atrasão na fuga pra mudia, Ninja? Eu acho que não, viu? Não, o bagulho... É, carro de quatro lugar. Tipo, tem que ter um carro de quatro lugar e um carro de dois. Não é, velho? Não, tem que ser dois carros de quatro lugar, não é? É, carro de quatro lugar. É na bala mesmo. Isso, isso. Será que aquela Mercedes quatro lugar lá que o patrão tem, dá? Onde é que você tá, Thay? Thay? Ah, pai, vamos fazer no tiro mesmo e nerdar e pronto. Thay? Ô, ô, mimiz, clica pra Thay... Ô, acho que a Thay morreu, acho que a Thay morreu. Não, não, tô aqui, tô aqui na garagem, tô aqui na garagem. Ô, a Thay morreu ou não? Acho que ela morreu. Eu estou viva, eu estou viva. Ô, Thay, é o plano do Mimim é o seguinte, tá ligado? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Cadê você, Thay? Aqui na Garaú. Ué, eu também. Entra aqui no carro. Esse é o pedaço. Cadê você? Tô me ouvindo de boa, rapaziada? Porque eu acho que meu olho foi, mano. Cadê? Eu tô aqui, galera. Na garagem, cadê você e eu? Tô aqui. Oi, tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Alô? Alô? Oi, oi. Opa. Oi, tô ouvindo, Miro. Tô ouvindo, Miro. E aí, Thay? Tá. Eu fiquei com o dodo do mal, ele veio me buscar de guinche. Eu fiz muito desfeita. Você lembra, tá lembrando o que aconteceu ontem? Ontem teve farm, não teve entrega porque não tinha ninguém acordado, tentando puxar uma joia e você tava gadando e a gente não conseguiu puxar, porque não tinha polícia e você abandonou a família. Você lembra quando a gente deu e tava gadando? Você lembra? Não, qual parte? Só que você abandonou a família? Não, porque eu tava gadando. Acho que você abandonou a família. O que você falou com a Lari? Eu falei com a Lari? O que é Lari? É a namorada que trabalha no hospital, de cabelo rosa. Ah, Lari? Não, eu não falei com a Lari ontem, não. Thay, fala a verdade, pô. Juro, pô, juro. Não falei com a Lari, não. Inclusive, ontem tava até sem celular, porque foi roubado. Thay, ela mandou as fotos que você mandou pra ela. Ela mandou as prints da conversa, ela mandou as prints da conversa. Ontem eu tava sem que eu marco, foi roubar. Thay. Eu não falei pra você? Thay, sabe o que aconteceu ontem? Não, o que aconteceu ontem? Não, vem aqui, Thay. Não, como assim? Vem aqui, Thay. 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 Não precisa disso, Ninja. Não precisa disso. Thay, você conseguiu... Sabe o que você conseguiu fazer, Thay? Posso falar? Você conseguiu acabar com meus três relacionamentos em menos de 24 horas, Thay. Os três. Os três, Thay. Eu terminei com a Thaís. Eu terminei com a Mavi. E terminei com a Lari. Por culpa, Thay. A Lari acordou e me mandou a seguinte mensagem. A Thaís tava ligadando, tá? Não queria falar não, mas ela marcou o encontro comigo. E eu não aceitei, eu não vou. Thay, ela acordou e me mandou a seguinte mensagem. Falou assim pra mim. Se alguém puder encostar aqui também. Olha o que ela falou. Presta atenção. Três áudios seus falando que eu tava traindo. Fotos. Thay, não mandei áudio não, Ninja. Mentira. Ela me mandou a print. Ela me mandou os áudios. Ô, Ninja. Ela mandou áudio? Mandou. O que eu falei no áudio, então? Eu não lembro, mas ela mandou os áudios que eu escutei na hora lá. Ela me levantou pra montar e me abandonou lá. Sabe o que que é? Você tá metendo louco. A mina queria terminar com você e provavelmente inventou essa desculpa, Ninja. Você vai confiar na mina que você conheceu agora do que é na sua irmã aqui, ó. De quanto tempo na caminhada, Ninja? Quanto tempo a gente tá nessa aí? Eu mandei ele colocar a almofadinha pra você ficar mais fácil. Não, o que é isso? Tem escadinha pra subir? Tem. Tem escadinha. Eu não vou raspar seu cabelo não, Thay. Mas você vai com o cabelo bem diferente. Ô, Ninja. É que meu cabelo é VIP, ô, Ninja. Não tem problema. Você é rica. Tá melhor assim. Esse aí. Não, o quê? Esse. Não, Ninja. Não, Ninja. Esse. Não, Ninja. Já colei com o Super Bonder. Já tá tampado. Bora. Vamos passar outros. Vamos tentar achar um piorzinho. Vamos passar pro lado aqui, ó. Pode ser. Vai vendo, então. Vamos vendo. Ô, Ninja, cadê tu? Eu tô aqui na barbearia da praia. É a volta, a volta. Você pegou o miro? Cola na casa aí, Thay. Como assim? Vai passando. Tô colando o meu. Vai passando, vai passando. Alguém consegue o meu buscar? Ah, calma aí. Pode te buscar aí, mano? Já. Já.